Este é um curso da coordenação da saúde da mulher e faz parte de uma capacitação à distância sobre saúde integral da mulher. Eu gostaria de agradecer a SAIS pelo convite de estar aqui com vocês para falar sobre o panorama da sífilis no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que em outubro do ano passado, o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais, declarou que o Brasil vinha enfrentando uma epidemia de sífilis. Essa declaração foi baseada num cenário epidemiológico, cuja problemática pode ser, por vocês, pesquisada no boletim epidemiológico que se encontra na nossa página. Na página do Departamento, que é www.aids.gov.br. Falando então do panorama epidemiológico, no Brasil é de notificação obrigatória a sífilis congênita, a sífilis na gravidez e a sífilis adquirida. E hoje, numa série histórica, nós podemos avaliar que a tendência é uma tendência em ascensão dos três agravos, chegando a taxas de sífilis congênita de até 6,5 por 100 mil nascidos vivos. Isso, para que vocês tenham uma ideia, é muito aquém do que preconiza a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, onde a sífilis congênita deveria ser eliminada com patamares abaixo de 0,2% a 0,5%. A taxa no Brasil de sífilis congênita de 6,5% no ano de 2015 está muito aquém do que é preconizado pela OMS e pela OPAS como taxas de eliminação da sífilis congênita. O preconizado é que se tenha pelo menos 0,5 por 100 mil nascidos vivos. Então, nós do Brasil vivenciamos um grande número de crianças que nascem com uma doença que poderia ser evitada. Desde o ano de 2012, o Brasil tem contado com a nova tecnologia dos testes rápidos, que faz com que se tenha uma maior cobertura da testagem na população de gestantes. O que pode um pouco explicar essa situação epidemiológica do país de aumentos de casos durante a gravidez. Dizer para vocês também que existe uma questão comportamental que vem sendo detectada pelos vários estudos nacionais que mostram também que a população tem utilizados menos preservativos e, consequentemente, se infectando mais das ISTs. Essas são algumas das razões que nós vamos discutir nessa aula que nós estamos organizando para vocês. Outras questões como desabastecimento da penicilina também serão abordadas. O cenário epidemiológico, portanto, requer que nós profissionais de saúde, possamos nos unir para o enfrentamento da sífilis no país, que tem realmente aumentado em taxas assustadoras. Um dos fatores também que podem ser causa de sífilis congênita é o diagnóstico tardio no pré-natal. Esse diagnóstico tardio é dizer para vocês que ele ocorre pela busca tardia da gestante ao serviço de pré-natal. Os números mostram que ainda a detecção de sífilis está se dando no segundo e no terceiro trimestre da gravidez. Existe a recomendação no Ministério da Saúde de que é importante que a gestante faça o teste de sífilis de HIV no primeiro trimestre da gravidez, no terceiro trimestre da gravidez e no momento do parto. Portanto, o diagnóstico está sendo feito de forma tardia e muitas vezes essa gestante não consegue concluir o seu tratamento um mês antes do bebê nascer e, portanto, esse bebê vai ser considerado como um bebê com sífilis congênita. O Brasil, com as taxas que vem apresentando de sífilis na gestação e de sífilis congênita, tem sido diferente de estado para estado. A sífilis congênita sempre foi um parâmetro de qualidade do pré-natal. Então, o que nós observamos ainda em alguns estados brasileiros é que se tem um maior número de sífilis congênita do que notificação de sífilis na gravidez, o que pode estar demonstrando uma falha no pré-natal ou até mesmo um equívoco na notificação de casos. O Ministério da Saúde está pretendendo rever esse sistema de vigilância que está sendo implementado nos estados brasileiros. Vale ressaltar que a sífilis é causa de aborto, ela pode também causar natimortos, ou seja, bebês que nascem sem vidas ou uma morte neonatal. Essa morte pode acontecer depois do parto. No Brasil, hoje, até o ano de 2015, nós tínhamos, por ano, mais de 600 bebês que eram notificados por aborto ou morte causados por sífilis no país. E sabemos que esse dado tem uma série de subnotificações. entretanto, isso é um grito de alerta para nós profissionais de saúde de dizer que sífilis, uma doença que é evitável, tem causado morte nos bebês brasileiros. O Ministério da Saúde, como eu dizia, faz a recomendação da testagem no primeiro trimestre da gravidez, no terceiro trimestre da gravidez e no momento do parto. E essa testagem, ela pode ser feita pelo teste rápido. O teste rápido é feito com sangue total, com uma gota de sangue que é feito por função digital e o resultado sai em média de 15 a 20 minutos. O teste rápido, ele tem que ser incorporado na consulta de pré-natal, porque ele não é um exame laboratorial. Portanto, os serviços precisam se preparar para essa introdução no momento da consulta e não agendar a gestante para ela fazer o teste rápido quando vier para um exame laboratorial. É importante que esse teste esteja presente na consulta de enfermagem. O Brasil, então, ele provê todos os serviços de saúde na atenção básica, com mais de 6 milhões de testes sendo distribuídos. Prover também capacitação para os profissionais de saúde com cursos à distância. Portanto, a pessoa pode, no seu local de trabalho ou da sua casa, estar aprendendo como realizar teste rápido, que ele está disponível para a CIFES desde o ano de 2012 no Brasil. Algumas modificações com relação à execução do teste rápido e também com relação à aplicação da penicilina foram feitas através do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM. Vocês sabem que o COFEM tinha uma recomendação de que apenas profissionais de nível superior poderiam realizar o teste rápido. Hoje, qualquer técnico de enfermagem pode fazer o teste rápido. E, além disso, o COFEM também, em nota que tem sido divulgada pelo COFEM e também por nós do Ministério da Saúde, ele admite de que o papel do enfermeiro é fundamental no enfrentamento. Que o enfermeiro pode aplicar a penicilina sem risco e sem temor de choque anafilático. Porque está comprovado da raridade do choque anafilático ingestante e que, portanto, o enfermeiro pode realizar. E caso tenha alguma reação alérgica à penicilina, é seguir apenas o caderno da saúde primária que diz exatamente a conduta que deve ser seguida, que, na maioria das vezes, é uma aplicação de adrenalina enquanto se aguarda uma assistência mais especializada. E, portanto, o COFEM hoje, junto com o Ministério da Saúde, nessa parceria, estimula que os enfermeiros possam estar aplicando a penicilina independente da presença do profissional médico no serviço de saúde. Além disso, temos também estimulado o pré-natal do parceiro. O profissional de saúde deve estimular que toda gestante traga o seu parceiro sexual também para consulta. E, quando ele vier, ele deverá também ser submetido, oferecido a ele, a testagem para sífilis e HIV. Uma das causas da epidemia de sífilis provavelmente pode ter sido pelo desabastecimento da penicilina que sofreu o Brasil. Esse desabastecimento, ele se iniciou em junho de 2014. E, depois de um longo processo, com várias compras, onde ninguém comparecia para a compra, o Brasil, através do Ministério da Saúde, resolveu, então, importar a penicilina através da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, e abasteceu o país com penicilina benzatina para todas as gestantes e seus parceiros. Essa distribuição, ela iniciou no ano passado e, portanto, todos os serviços estão abastecidos de penicilina. Dizer para vocês que a figura do enfermeiro no enfrentamento é importante porque é ele que faz o pré-natal. É ele que aplica a penicilina nos casos de teste rápido positivo. Então, essa é uma outra recomendação que foi solicitada também ao Conselho Federal de Medicina e já aceito pelo COFEM, de que, em tendo um teste rápido positivo, o profissional de saúde pode já iniciar o esquema terapêutico para sífilis com uma dose de penicilina benzatina de 1 milhão e 200 mil unidades, uma em cada lado dos glúteos, num total de 2 milhões e 400 mil unidades semanais por 3 semanas. Esse é o tratamento preconizado para sífilis na gestação. Para enfrentamento da epidemia, o Ministério, em parceria com todas as suas áreas afins, decidiu construir uma agenda estratégica de enfrentamento à sífilis. Essa agenda estratégica, ela foi, em outubro último, assinada pelo Ministro da Saúde, representando as áreas do Ministério, mas por vários parceiros, principalmente das associações e das sociedades de classe, onde cada qual fazia uma lista de atividades e ações a serem desenvolvidas no ano. Essa agenda, ela está sendo revista e monitorada agora no mês de julho. Além disso, essa agenda, ela tem uma importância política sobre o ponto de vista de fazer com que parceiros possam estar pela primeira vez juntos nesse enfrentamento. O departamento recomenda, como também uma das atividades fundamentais, que os municípios criem comitês que possam estar monitorando os casos de sífilis congênita. Então, o sífilis congênita ainda é um alerta de uma má qualidade no pré-natal. Portanto, cada caso que ocorra de sífilis congênita deveria ser investigado através desses comitês de transmissão vertical da sífilis do HIV para que se pudesse detectar falhas ao longo dessa assistência e, claro, corrigi-las. Nós também enfatizamos a todos os profissionais que possam ter acesso aos protocolos. Nós temos vários protocolos. Um protocolo que é de IST, que enfatiza o tratamento da sífilis adquirida, sífilis congênita e sífilis na gestação. Mas temos também o protocolo de transmissão vertical. E esse protocolo é bem mais abrangente porque, para além da sífilis, são abordados temas de HIV e de hepatite também. Então, o que nós queremos é que no próximo Dia Nacional de Combate à Sífilis, que deverá acontecer na terceira semana, terceiro sábado, aliás, terceiro sábado do mês de outubro, que se tenha já um impacto de todas essas ações no que diz respeito à sífilis. Então, essa fala foi muito mais no sentido de conclamar os profissionais de saúde nesse enfrentamento. Nós vamos estar, em breve, com novidades sob o ponto de vista de organização de rede, sob o ponto de vista de reforçar a vigilância no país, porque sífilis é, hoje, um problema grave de saúde pública, e é de nossa responsabilidade estar fazendo uma resposta digna de um país como o Brasil.